FlavinhoCDS.com.net Foi bom te conhecer, não consigo te esquecer Faltar você aqui, pra nossa história não ter fim Andando pela estrada, vejo os amantes de mão casa E eu aqui sozinho, só precisando de carinho Vou abrir meu livro, de doces emoções Lembranças e momentos, amores e paixões De intrigas e tristezas, de corações partidos Como bomba relógio ao coração do bandido Tem hora pra acionar, tem hora pra explodir Tem hora que ele bate, pedindo pra sair É por você garota, que brilham no olhar Você não é estrela, mas brilha sem parar Vou escrever seu nome, em minha nova história Guerreira dos humildes, herdeira da vitória Lua deslumbrante, sinto seu calor Marcas no meu peito, rajadas de amor Por onde você passa, com seu dom especial Transforma no infinito, o sobrenatural E por coincidência, passou em meu caminho Aonde morrem rosas, sempre ficam os espinhos E eu me machuquei, provei do seu veneno Eu perto de você, me sinto tão pequeno Sou uma criança boba, tão cheia de esperança Tenta pegar o doce, na mesa e não alcança Talvez você não saiba, mas eu vou te dizer Que infelizmente eu nasci, só pra amar você Amar você, amar você, amar você Foi bom te conhecer, não consigo te esquecer Faltar você aqui, pra nossa história não ser fim Andando pela estrada Vejo os amantes de mãos dadas E eu aqui sozinho Só precisando de carinho Existe uma tristeza se espalhando em meu ser A razão da minha tristeza é porque perdi você Fiquei a tua espera no infinito da vida Saudade persegue a minha alma adormecida Lembranças de você, perseguem a minha mente Eu sonho todo dia, te encontrando novamente E pra solidão, do meu sonho encantado Acordo para o mundo, você não tá do meu lado É que o amor que vibra no meu peito Nasce inspirado no seu jeito Que da minha lembrança nunca some Até nas minhas trezes a teu nome Teu nome Teu nome Teu nome Teu nome Foi bom te conhecer Não consigo te esquecer Faltar você Faltar você aqui Pra nossa história não ter fim Andando pela estrada Vejo os amantes de mãos dadas E eu aqui sozinho Só precisando de carinho Oh, oh, oh